Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao destino de saudade. Bom, 2024, o Sr. Rui Miguel Tovar, um bom ano para ti e para a tua família. Obrigado igualmente. Bem-vindo de volta aos 00. Sr. Pedro Jorge. É um gosto receber-te aqui no destino de saudade. Um bom ano para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Hoje vamos dar um saltinho até a África, porque o Rui propôs-se um tema que eu achei entusiasmante e desafiou-me, desafiou-nos a fazermos o nosso 11 ideal de futbolistas africanos que passaram pela Primeira Liga. Claro, sim. Rui, estás com uma camisola linda dos camarões. E tu também estás muito bonita. Kaiser Chiefs, futebol, música. Everyday I love you, less and less. Sim, eu tenho três camisolas de camarões, uma de cada cor. A verde, a tradicional, alternativa branca e esta também é uma, deve ser um terceiro equipamento, amarelo. Depois da Roger Milag, qual é o primeiro nome que te salta logo assim de camarões? Ele está aqui nas costas, o Eto'o. É o Eto'o. Mas a memória mais presente que tenho, e tem a ver com mundiais, claro, é o Omambiwik, não é? Aquele gol lá argentina. Era a minha resposta, seria Omambiwik. Ah, claro, sim. Até porque ele depois jogou no Cannes, não foi? E jogou com o Salgueiros, será? Logo, tipo um ano depois ou dois? Talvez, talvez. Foi em 90, portanto em 91 o Salgueiros jogou com o Cannes e o Omambiwik estava lá, juntamente com o Zidane. Vê lá se estava, se faz favor. Sei que o Omambiwik jogou em Portugal depois. Senhor Omambiwik. E, é uma memória que tenho, não é um gol só do Omambiwik, também é do Pompid, porque foi um erro. É um frango, é um frango que é um erro. É o jogo de abertura do 890, não é? É, jogo de abertura, sim. A Argentina já tinha perdido o jogo de abertura de 82, quando defendia o título de 78, perdeu 1 a 0 com a Bélgica. O senhor Omambiwik, estou agora aqui a vir no 0 a 0, faz a carreira quase toda em França. Pois, está bem, é o normal. Joga aqui num clube que eu não conheço, não conhecia. Deve ser o Laval, a cidade de Lavalua, deve ser o Laval. Depois o Rennes, Cannes, 92, lá está, tem toda a razão, Marseille, Lens e depois, surpresas das surpresas, ainda vai jogar um, dois, três anos para o México. México, exótico. E depois volta à Europa para fazer seis jogos pela Sampdoria. Ah, maravilha, não sabia disso. Nem eu. Sobre camaroneses exóticos e sui generis, para mim o maior de todos é o Bél, guarda-redes. O José Fantoano Bél. É, Bél, que foi bicampeão na Bolívia. É, na Bolívia. Isso é lindo, isso é lindo. Bél, pronto, agora, e também é camarões, não é? Era ele, Nekono. É, o Tomás Nekono. Nekono, Bél. E o Songo, não? Seriam esses três? Jacques Songo. Jacques Songo, é. É uma seleção que marcou a nossa geração. Sem dúvida, sem dúvida. Por ter feito... Boas equipas. Boas equipas. Cyril Makanaki. Makanaki, também me lembro, claro. E o André Kanabique. Kanabique. Que não sei se tem alguma coisa a ver com o François Omambique. Dos biques. Dos biques da nossa vida, imagino que sim, que seja familiar. Muito bom. Camarões. Os camarões são... Boas memórias, boas memórias. Sim, sim. O Ruizinho, olha, estás curioso em relação à minha equipa dos 11 melhores... Olha, eu vou-te ser muito honesto. Eu não escolhi os 11 melhores africanos. Ah, nem eu. Eu escolhi os 11 africanos que mais me marcaram. Claro. Que é diferente. Sim, sim, sim. Portanto, é um exercício mais do que subjetivo e de escolha assumidamente pessoal e discutível. Claro, claro. Eu tenho variações. Porque é assim, também quis fugir ao óbvio para ver se nós não batíamos de frente. Agora imagino que haja dois, três ou quatro jogadores em que vai ser natural aqui. Senhoras e senhores, nem eu conheço. Nada. A equipa do Rui, nem o Rui conhece a minha equipa. Portanto... Nem eu conheço a minha. O senhor Miguel Tovaro, vamos para a baliza? Vamos para a tua baliza. Quem é o teu portero? A baliza é assim. Eu pensei no Rufay, que me parecia óbvio, não é? Por tudo. Está pelas memórias dos mundiais, 94, na Nigéria. Por toda aquela aura do príncipe da Nigéria, que era príncipe lá de uma alveia. Mas pronto, nós assumíamos que era de um cargo de realeza muito importante, mas não o era, porque ele esteve sempre cá a jogar futebol. E depois também pensei, e se eu tentasse enganar aqui a malta e fosse pelo João Ricardo, do Moreirense, que jogou por Angola, sofreu os primeiros golos, isto não é bom para ele, mas também o Eva, sofreu o primeiro golo do Cristiano Ronaldo, na vida profissional, do Cristiano, no fundo, naquele 3-0. Por que não ir por aí? Olha, escolher um guarda-redes alternativo, não que seja do meu imaginário, é do meu imaginário desse jogo, do Sporting Moreirense, e também o Eva, porque jogou pela sua fonte de um gol. Tinha jogos mundial. Aliás, ele foi esse mundial desempregado. Lembras-te? Ele não tinha clube. Lembram-se, senhor? Em outros casos, também é raríssimo, mas alguém que vai mundial sem clube. Lembro muito bem disso. João Ricardo, bela opção, olha, e ele faz aqui em Portugal uma carreira longa, vários anos em Viseu, no Académico de Viseu, 5 anos, depois faz 3 anos no Salgueiros, e depois vai para o Moreirense, onde faz 4 épocas de muito bom nível, e é nessa altura que ele vai depois ao Mundial, portanto, logo a seguir. Tem uma pequena passagem pelo Irão, e depois acaba a jogar em Angola. E ainda vai em 2011 à Indonésia, o João Ricardo. Exótico. Que está hoje... E guarda a reação assim, Bel, na Bolívia, o João Ricardo aí... Mas é uma boa opção, 54 anos, o nosso João Ricardo. Ok, ok. Ô Rui, olha, e a minha opção, já falaste sobre ela. Não consegui. Eu sei. Eu fui logo lá de Aitinho, Peter Rufay. Eu também fui. Peter Rufay. Mas depois pensei, aposto que o Pedro vai escolher... Vai o Rufay, deixa-me ir. Deixa-me buscar uma alternativa. O Rufay, além de ser imponente, intimidava, fez parte daquelas equipas maravilhosas da Nigéria. Ah, sim. E do Farense, não é? Do grande Farense do Paco Fortes. Verdade. Portanto, tinha aqui vários argumentos a favor dele, e ele tinha que entrar na minha equipa. E eu pensei mesmo, por acaso, que íamos coincidir aqui no Peter Rufay. E eu era para escolher o Botende. Lembras-te do Botende? É, lembro-me, sim senhor, claro. Claro que me lembro. Estou a brincar, porque o Botende foi dos... Talvez o pior guarda-redes que eu vi na primeira divisão. Até, mas podemos fazer um 11 dos piores depois de um dia. Podemos. Aliás... Na próxima cana. Para quem não sabe, um dos três episódios mais vistos do Gino de Saudade, Spotify, YouTube, site, tudo junto, foi dos flops, dos três grandes. Sim, sim. As pessoas gostam muito de flops, de cascar nos jogadores. Já, de cascar, sim, é esse o termo. O Botende, para quem não se lembra dele, ele fez, em 96, 97, dois jogos pelo Marítimo. Sendo que um deles foi no Estado das Antas, contra o Porto. E então? Assustador. Foi. Horrível. Parecia que tinha sido encontrado na rua e tinha sido convidado para ir fazer um jogo profissional. E eu, então, aos anos, fiz uma reportagem sobre o Porto Marítimo e o ponto de partida era o Botende. Eu falei com o Barroso, que lhe marcou um golo de livre. Ele disse, pá, eu basicamente apontei para a parte superior da baliza porque eu sabia que ele não ia chegar lá. Pois. Era muito, muito mal. Botende. Nascido no Zaire. Exatamente. Fez dois jogos pelo Marítimo e... E bastou. Que seja, que tenha, que esteja bem, onde estiver. Exele Botende. Exele Botende. Exele Botende. Ruizinho, vamos para a nossa defesa. Quarteto defensivo. Quarteto ou trio? Eu, por acaso, fiz um trio defensivo. Ah, olha, eu estive a pensar nisso. 3-4-3. Muito bem. Muito bem. Eu, por acaso, fui tradicional. Quarteto com uma presença esmagadora de Marrocos. Digo eu. Pronto. Então, à direita é o Saber. Saber. Sporting. Sporting. No meio, outro Sporting. Na IB. E o Wilson, do Belenenses. E depois, à esquerda, pus outro marroquino. Não que seja um... Eu já sei quem. Não que fosse um prodígio. Posso tentar adivinhar? Diz lá. É a Ladrioui. Não que fosse um prodígio, mas na altura, eu costumava ir com amigos meus ao estádio José Balado e ao estádio da Luz, se calhava. Era fim de semanas alternativos. O que tu querias era ver futebol? Ver futebol. E vi exibições. Estamos de falar do Benfica. Fraco. Fraco. E vê-lo em ação era... Notava-se que mesmo ali havia uma certa insuficiência. Não por acaso, também depois, o Sunas começou a fazer aquela coisa de trazer jogadores do futebol inglês, que também não melhoraram por aí além o Benfica, através de outros jogadores. Ele ainda fez 29 jogos pelo Benfica. 29, pois. Olha, eu pensava que tinha sido muito menos. Pois. Não, ele era... Quer dizer, ele... Em duas épocas, portanto. Sim. Em duas épocas. Em oito numa época, vinte e um na outra. Ele cumpria, mas isso é pouco, não é? Para uma equipa como o Benfica, não se pode só cumprir. E fui a dois mundiais, Rui. Tenho que fazer mais, sim. Ah, e o Mundial 98 é a minha memória. Começar pela coleção de cromos, era Saber, Naibê, Adrui e Chipô. Isso, calhar havia mais um, não? Adji? Ou Adji? Pois, mas eu digo dos defesas. Ah, dos defesas. Os cromos eram mesmo seguidos. E pronto, e teve nesses mundiais. Por acaso, pensava que era só num, mas teve em dois, claro. Foi em 94, 3 jogos e 98, 2. Pois. Ou ela adriou, hein? Não fez cinco jogos em mundiais. 28 em publica e 5 em mundiais. Mas era muito limitado. A minha ideia dele era muito limitada. Já o Saber... Já o Saber era diferente. Era diferente. Era, e participava muito no jogo ofensivo e era um homem voltado para a frente. Depois entrou o César Pratos e aí notou-se a diferença. César Pratos tinha muito mais golo, tinha muito mais envolvência. É claro que era diferente para melhor. Para melhor. Os centrais. Na IB, sempre eu achei um central completíssimo. E através de conversas, barras, entrevistas, percebi que era um homem extremamente competitivo. Já não me lembro a entrevista que fiz a alguém que me disse que ele no balneário era... Mesmo nos treinos, ficava furibundo com algum erro ou com alguma coisa que não lhe parecesse... Que não lhe saísse bem. Sim. No intervalo de um jogo, por exemplo, passava-se e agarrava na máquina e tirava contra a parede. Tipo, há tempos de dar a volta a isto. Portanto, tinha nervo. Faziam falta esses jogadores aos balneários. Pois, claro. Sim. Um, pelo menos. Um, pelo menos. Sim, mais do que um pode ser complicado. Mas um faz falta. E o Na IB, depois foi para o Deportivo e fez uma grande carreira. Curiosamente, o Na IB foi contratado pelo Sporting ao Nante e ele foi obra do Aurelio Pereira. Portanto, o oieiro da rapaziada, dos futres, dos quares, dos ronaldos. Foi ele que descobriu o Na IB. Foi porque o Aurelio era o número dois. Exato. Não, aliás, era o número um do Carlos Queiroz. Tipo, olha, o Sporting está interessado neste jogador? Vai lá ver. Foi ver o Assis, o irmão mais velho do Ronaldo. Carlos, confiava muito no... Sim, sim, completamente. Cegamente. Cegamente. E havia um central que o Sporting estava interessado e o Carlos Queiroz também. E o Aurelio foi ver esse jogo. Não me lembro onde. Em França, mas não sei em que cidade. Não era Nante. E era essa equipa com o Nante. E quando voltou, o Aurelio Pereira disse, não, bom, bom, é o Na IB da equipa adversária. Pronto. E o Sporting contratou e, de facto, acertou. Fez uma dupla com o Marco Aurelio, belíssima. E depois saiu, claro, porque o seu mundo... Fez dois anos no Sporting. Dois anos no Sporting. O seu mundo não era o campeonato português. 73 jogos, 6 golos. E depois faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove anos no Deportivo. E é campeão espanhol pelo Deportivo, certamente. Não, foi claramente um dos bons centrais e é por isso que faz parte do meu trio de centrais. Ah. Aliás, Rui, vou-te confessar que dos meus três defesas, dois estão no teu quarteto. É o Wilson também? O Wilson. Ok. O Wilson fez 245 jogos na Liga Portuguesa. Muito. E a minha imagem dele é fiabilidade. Claro. Limpinho a jogar, muito fiável, tecnicamente muito bom, pouco faltoso, inteligente, muito bem posicionado. Era. Não tive dificuldades em escolhê-lo. Foi... E eu, anos mais tarde, joguei contra ele, futebol de sete, num torneio da Media Cup. Sim, sim, claro. E ele ainda jogava muito. Oh, claro. Sequinho, carequinha. Sim, sim. Ainda jogava muito. O Naibé está no meu trio de defesas também. Fez 54 jogos na Liga Portuguesa. E o meu terceiro nome foi mais pela personagem e pela história, que fiz uma reportagem sobre a do ano passado e fiquei marcado, sensibilizado com a história. Nekongolo. Ah, sim, sim. Nekongolo. Espinho e Porto, não é? Espinho e Porto. 48 jogos. Um central poçante, agressivo, que infelizmente faleceu muito cedo com o problema... Bem, o Bazaúla, que era o melhor amigo dele, garantiu-me que era ser opositivo, com golo, embora nunca tenha sido muito assumido por nenhum dos clubes onde ele jogou. Ele acabou a jogar no Atlético. Ah, foi? O teu Atlético. Ah, da tapadinha? Sim, 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 sim. É, está claro. Já numa fase em que estava com muitos problemas físicos, limitações, ele acaba por falecer com uma embolia cerebral aparentemente provocada por esse vírus. Eu lembro, ele é contratado pelo Quinito, não, naquele Porto do Quinito, será? Ele acompanha o Quinito de espinho para Porto. Ah, está bem, ok, sim, sim, sim. Só te vou confirmar aqui os anos, ao certo. Sim. Já repares que eu tinha um iPad hoje. Ah, bem, é. Está certíssimo. No 2024 vai sair a voar. Meu Deus. Calombo no Congolo. E ele sai do espinho para o Porto em 88, precisamente. É, é isso. Depois de uma temporada boa em espinho, era um central exuberante também, não é? Chamava a atenção, mesmo que não quisesse, chamava a atenção. Depois faz 24 jogos no Porto e começa a desaparecer. O Silvino Moraes. Tem a guarda-redes. Participou naquela reportagem, também o acompanhou no espinho e no Porto. Ah, também foi. E era colega do quarto dele, começou a sentir-lo também muito estranho. Apagado, a desligar-se. E depois mais tarde, pronto, estamos a falar de finalidade dos anos 80. Sim. Não se ensina nada a ter a ver com isto. Claro. Terá sido um bocadinho escondido, também na altura. Sim, pois, claro. O Magic Johnson foi em que ano? 91. Isto sim, foi antes. Novembro de 91. Estamos a falar, ainda era um bocado a doença maldita, não é? Ah, claro. Com o golo. E foi o Magic que fez o clique. O clique. Felizmente. Felizmente, é verdade. Eu lembro-me de ver um filme com o Tom Hanks, que era o Streets of Philadelphia. Filadélfia. Sim, o Streets of Philadelphia é a música do Bruce Springsteen. Que me marcou muito. Claro. Porque é aquele período em que nós começamos a falar mais abertamente sobre a SIDA e o VHI. Sim, sim. E o Tom Hanks tem uma interpretação notável. E a música do Bruce Springsteen encaixava-me. E ele é votado ao esquecimento do consultório, do... Do gabinete... Do gabinete da advocacia, não é? Da advocacia, sim. Por ter essa... Pelos mais velhos, não é? Pelos mais velhos. Por ter essa condição. Uma certa repulsa. Sim. E o António Bandeiras, lembro-me que fazia de companheiro do Tom Hanks. Não me recordo o nome das personagens, mas... E o advogado era ele? Ele defendia-se a ele próprio? Não. Eu acho que sim. No tribunal. Ou havia outro terceiro elemento? Eu acho que ele defendia-se... Agora não me lembro. Em tribunal. Cada vez mais frágil. Sim, sim, sim. Ele até chegou a cair numa audiência, não é? Sim. É por isso que eu adoro o descinto saudade. Nós já estamos a falar do Tom Hanks no Filadélfia. Repara bem. Vamos por aí. Vamos ao nosso meio-campo? Vamos ao castaway agora. Wilson! Isto é só piadas que... Wilson é o central. Wilson é o central. Até o Vais Santos está a rir. Bem, ordem da mesa. Ora, vamos. Ruizinho, e o teu meio-campo? É pá, o meu meio-campo... Tem três homens ou quatro homens? Não, tem três homens. Vamos a isso. E... É possível que tenha feito batota a puxar um homem. Mas talvez não. Eu vou dizer que os três homens chegaram ao mesmo tempo ao nosso país. Viajaram no mesmo carro para Guimarães. Os airenses. Cumprimentam as chaves. Já vi que... E para mim fazem parte, não do meu imaginário, mas da minha vida. Porque a presença é isso. E são figuras indiscutíveis. Porque Necama, por exemplo, marcou aquele gol ao Sporting. Marcou mais. Era o meu favorito. Não era o melhor, mas era o meu favorito. Não era o melhor. O melhor era o Noddinga por resistência. Dez anos no Vitória. E grande qualidade. Capitão de equipa. Grande qualidade, Rui. Não, não, não. O Noddinga hoje em dia era um tipo para jogar nos três grandes. Pois, claro que sim. Claro que sim. Aliás, eles vinham para... Para o Benfica, não era? Era. Benfica. Chegaram a estar equipados à Benfica. Porque eu lembro de falar com o Tueba. Tueba, foi. O Tueba. E ele disse-me que ficou no Benfica e que os colegas dele que treinaram com ele foram treinar no Benfica, mas depois, lá está, houve aqui uma história. Sim. Conheces melhor do que eu. Acabam por ser desviados para Guimarães. Sim. Foram... Foram... O Pimenta Machado tropeçou no empresário. O Walter, não era? Walter Ferreira. Walter Ferreira. Que estava com... Que é uma basaúla, que é o outro elemento do meu meio-campo. E Noddinga. E Noddinga. Que grande meio-campo. E o Walter, tipo, não, eles vão para não sei onde. Mas eles valem alguma coisa, valem. Então, olha, eu dou-lhe tanto e vamos a Guimarães testá-los. E ele fala sobre isso na entrevista que nos deu, não é? E foram, noite dentro, para Guimarães. Foram ao treino do António Moraes. O adjunto do Pedroto. Sim. E o António Moraes disse, ok. Este... Não, são todos... Fisicamente são frágeis. Mas este Noddinga tem que ficar com ele. Porque é um... É diferente. É diferente. E era. Dez anos. Dez anos. Capitão do Vitória. Uma honra, não é? Imagino que em Guimarães ainda se salve ele com saudade. Futebolista Histórico. E espero bem que sim, que se salve. E... Epá, Basaúla também. Basaúla Lemba. Ainda tem este nome na cabeça. Basaúla era muito alidoso, técnicamente. Não tem nada, não é? Portanto, tem este nome porque são coisas... É isso. Quando temos dez anos ficam mais marcadas do que quando temos quarenta. O nosso cérebro tem muito espaço para armazenar essas informações, não é? A Catarina, a minha mulher, que diz isso muitas vezes. Como é que tu te lembras dessas coisas do futebol de 86 e ontem não foste comprar o pão como eu tinha pedido, não é? Catarina. Fácil de explicar, não é? Estamos a falar de futebol versus pão. O que é que é mais... Exatamente, não há dúvidas. Rui, o Nedinga, eu tinha esta suspeita. O Nedinga é o jogador do Vitória Suporte Clube de Guimarães com mais jogos oficiais pelo clube. É incrível. 335 jogos. E tens aí o segundo, não? Tenho. José Abreu. Abreu. Ok. Terceiro, Manuel Pinto. Sim, é o irmão do Cristóvão Pinto. O guarda-redes. Quinto, Douglas, o guarda-redes mais recente. Sexto, Nilsson. Também guarda-redes. E vou saltar só para até os outros Zairenses. Ah, pois. Não, os outros... Aparecem mais atrás na lista, mas... Pois, se calhar não tiveram... Mas vamos até lá. Vamos até lá. Sequer nem chegaram a 100. Vamos lá ver. O Basaulo teve no Elvas também. O Basaulo foi aquele mais aventureiro de todos. O Basaulo está aqui. Portanto, o Basaulo aparece na posição número 68 com 119 jogos. Ok, 119. Boa. 119 jogos. E depois... Vamos lá ver. Dos restantes... Isto aqui, o Zezé de facto é viciante. Falta-te o Nekama. Falta chegar ao Nekama. Ah, e lembro-me de um título da Gazeta dos Esportes. Nekama é que é bom. Lembro-me disso, muito bem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não sei a propósito... Se foi a propósito do Goal Obama ou Sporting ou não, mas... Aparece aqui o Nekama, na posição 177 com 64 jogos oficiais e 14 bolos. Uma média excelente. Sim, sim, sim. Tem os mesmos jogos do Sereno. Os mesmos jogos do Sereno, no central. Ok, sim. Portanto, são nomes incríveis. O teu meio-campo é de luz. É quatro? Quatro. Portanto, eu jogo num 3-4-3. Portanto, Nedinga está aqui. Fez 285 jogos para o campeonato. Portanto, fez mais de 100 depois para outras competições. Está a sair. Ou quase 100. Quase 100, exatamente. Depois tem mais três jogadores que são... Acho que foi eu também inesquecíveis. Bobó. O nosso amigo Bobó aparece aqui com... Sim, sim, sim. 318 jogos para o campeonato. Estrela Amadora, Boa Vista, Porto, Marítimo. Ajri. Pois. Ajri. O Astro. Benfica e Farense. Farense. E no Farense teve... A recordista do Farense. É o jogador com mais jogos no Farense. Incrível. Portanto, tem o Nedinga e o Ajri que são os dois recordistas dos respectivos clubes. Experiência tens aí muito acumulada. Muita, muita. Daí jogares com três defesas. Exatamente. Chega. Três defesas e depois puxeres este quarteto. Um jogador que eu já tentei apanhar para entrevistar algumas vezes e não consigo. Não consigo. Lufemba. É, espetáculo. Lufemba. Boa. 84 jogos pelo Varzim. Na primeira divisão. Ok. Portanto, Bobó, Lufemba, Ajri e Nedinga. Lufemba também é o nome que me marca, claro que sim. Jogava muito. Era. Meias para baixo. Era, era. Meias para baixo. E para mim, a minha ideia são aquelas pernas canivete, não é? Pernas canivete. Magrinho. Levar lá, levar uma pancada, coitado do Lufemba, ia voar. E quase que aposto que nunca usou caneleiras na vida. Isso é para meninos. Sim, ele era muito esquivo, não é? Era. Ele sabia, de facto, dribular o perigo. Gislá, o Lufemba, Luke. Nome completo. Tem hoje 62 anos. Fez 4 anos no Varzim de grande qualidade. Depois ainda vai fazer um ano a Setúbal. Ah, não me recordava disto. Não lembras-te? Sim. Ele é em Setúbal. Em que época? Em 89, 90. Ainda faz 29 jogos e 2 golos em Setúbal. Sim. E depois ainda vai a Chaves. Já acabar. 9 jogos, 2 golos. E despede-se no Vila Real. Já na 3ª divisão. Lá em cima. Lá em cima. Espetacular. É uma personagem também muito forte. É, sim. Mas tentaste apanhá-lo e não conseguiste porque não há ligação a ele. Em redes sociais não há. E os angolanos com quem falei, mesmo o Vata, não têm o contacto dele. O mais próximo que eu estive foi através de uma endonça. Sim. Do Marcos Benfica. Sim, sim. Que é amigo da filha do Lufemba. Ah. E que ficou de me passar o contacto. Mas depois não... Até hoje. Se calhar tenho que insistir. Pois, sim. O Lufemba merece. Também era um belo jogador. Era um bom jogador. Era um bom jogador. E esteve no Mundial de 2006. Em 2006, pois esteve, claro. Ruizinho, ordem na mesa, mais uma vez. Vamos. Eu tenho três avançados. E tu? Também. Três. Sim, sim. Claro. Portanto, estás a chegar num 4-3-3. Estou num 3-4-3. Vamos aos teus? Um parece-me que é óbvio, não é? Nunca vais... Hã? Dar gélia? E assim... Não, mas vou brincar. Raba a margem, é claro. Também está. Também está. Não é bem nada. Não é bem nada. Fumalicão. Raba a margem, obrigatório. Margem, porra. Ainda hoje é o melhor estrangeiro que vi. Vamos ver. Em matéria de números, é o mais influente, porque ele dá a taça dos campeões ao Porto, com um golo surreal e uma assistência mirambulante. É isso, é que não é só dar, é pela forma esteticamente perfeita como... Num curto espaço de tempo, num curto período de tempo. 5 minutos, 5 minutos talvez, não? Ah, não, acho que foi menos. Menos. Menos, menos, menos. Então, os golos acho que é 77-80, portanto, são três. Incrível. E depois a taça intercontinental. O Gomes marcou o golo porque empurra a bola na linha. O golo era de Maggio, só que com a neve a bola de facto ficou ali empapada. E o Gomes encostou. E um jogador do Uruguai podia muito bem afastar, portanto, o Gomes fez bem em pôr. E depois faz um golo de chapéuzinho na neve. No prolongamento. No prolongamento, ao jogar há mais de 90 minutos na neve, ainda tem a lucidez para fazer aquele golo. E força, não é? E força. Porque é preciso força para tapear aquela bola. Portanto, ele está nos dois momentos mais fantásticos, no mesmo ano, separados por sete meses. É um jogador, diria, irrepetível. Dito isto, adoraria encontrar um outro Maggio daqui a cinco, dez, quinze anos e pensar nesse Maggio e tentar fazer um versus, um Maggio versus este. Mas ainda não encontrei. Agora, há jogadores que são muito potentes, são muito goleadores. Mas os próprios jogadores desse Porto dizem que ele foi o melhor jogador que viram. Jogador. Não estou a dizer profissional. Sim, nestas duas entrevistas que... Há o Domingos, sei lá, o Rui Barros. André, Rui Barros. Todos eles. E outros com quem falo e não são ainda entrevistas. Alguém te disse se ele era Esquerdino ou Destros? Essa é uma grande... Que ele rematava com a mesma qualidade. Isso é um grande ponto de exclamação. Ninguém sabe. Isto, para mim, também valoriza a qualidade do Maggio que teve cá em duas fases. Sim. Deve ter acumulado imensos jogos e golos. Tenho amigos que não sabem como tu comprar o pão, mas estiveram no gol do Maggio, no 7 a 1 ao Bom Lentos, gol de calcanhar. Também. Na primeira jornada, seguiram o gol de calcanhar com o Bayern. Incrível. E que, para eles, é o momento mais bonito do futebol, porque estavam no estádio a ver esse jogo. E, portanto, é a minha memória. A memória dos meus amigos. Eles viram o calcanhar de Viana no estado das Andas. Exatamente. Sim, sim. Sendo que esse gol foi muito bom, porque ele dominou a bola com um pé e calcanhar com o outro. E, atenção, não estava na linha de gol, não é? Aquilo foi um cruzamento. Eu já me ganhei, desaparece-me do lado direito. E ele estava no meio da área do Bom Lentos. Havia jogadores com ele. Ele conseguiu fazer isso. Estamos a falar de um jogador que, volto a dizer, é o melhor estrangeiro que vi. Agora, há estrangeiros com melhores números. Claro que há. Muitos. E há melhores goleadores. Há. Agora, técnica, qualidade e... Finesse. Aquela mentalidade é jogo a sério. Então vamos lá. Então vamos a isso, que também é importante. É muito importante. E nós há pouco estávamos a falar do... Há umas semanas do Balakov, que era um jogador que cumpria com o Benfica, mas depois com o Porto, os números não dizem respeito. Eu ouvi, reouvi esse nosso programa, ontem. Ah, foi? Em que tu explicas muito bem isso. E, de facto, eu não tinha essa ideia tão vincada, mas depois fui confirmar os números. E há jogadores assim. Números. Sim, sim, sim. Claro, claro. Então, olha, um caso recente, Jonas. Apagava-se muito, sim, sim. Marcou dois golos, a Sporting e Porto. Dos melhores avançados que houve em Portugal. Exatamente, exatamente. Dois golos, ambos de penalti. Portanto, era um jogador que naquele jogo não fazia a diferença pelos golos. Atenção, não estou a dizer se de facto fazia assistências ou se ao desmarcasse abria um corredor para os outros. Não estou a falar disto. Estou a falar daquela coisa do Jonas marcar três golos ao Vitória, três gols ao Rio Ave e depois um penalti. Que também conta, claro. Mas vamos ver isto e então, mas onde é que estava? E o Madger era ao contrário. Aliás, os jogadores todos que jogaram com ele dizem isso. Tipo, é pá, Portimonense hoje. É pá, não me está a precisar nada. Chaves. O que é? Ir a Chaves jogar? É pá, não. Agora, Benfica, Sporting, Bayern. Já o entrevistaste? Ui, muitas vezes. Muitas vezes porque o Lancer era muito acessível. Entretanto, deve ter mudado de número. Eu o entrevisti uma vez. Houve uma altura que era tipo, alô, está tudo bem? É isso, é isso mesmo. É muito simpático. Eu o entrevistei na altura para uns 25 anos ou 30 de Viena. Não me recordo por aí. E ele falou, falou, falou. Uma simpatia. Fala muito. Ele gosta muito de falar. Incrível. E a partir da altura deixei de eu conseguir apanhar. Pois. Parece-se, pequenas abordagens. Sim, sim, sim. Mas tinhas certeza que tu já tinhas interessado. Eu, a última vez que me entrevistei, acho que foram três. Uma no Record e duas no I. Tenho esta ideia. No I, uma delas até foi a propósito do Mundial, 2014. E ele até me falou de uma coisa que eu não sabia. Mas a Argélia, para preparar o Mundial 82, jogou com o Benfica. 1 a 0 ao Benfica, golo dele. Não sabia. E então ele a falar disso, dessa experiência. Marcaram o Benfica, muito antes de chegar ao Porto. E era um bom conversador. Mas a última entrevista de todas, não sei a que propósito foi, mas ele perguntou-me para que é que eram aquelas tatuagens todas do Rolo Meireles. Portanto, o Rolo Meireles estava no Porto. Ah, ele comentava a Liga Portuguesa para... Para um canal do Catar, dos Emirados Árabes Anísimos. Ele vivia lá, não é? Estava lá radicado. Era, estava lá radicado. E perguntou-me, olha amigo, porque ele é assim também muito... Amigo, Rolo Meireles, porquê aquelas tatuagens todas? E eu falei, isso agora não consigo responder a isso. E lembro-me, aliás, acho que foi o título da entrevista, foi esse. Portanto, era um jogador diferente dos demais. E era um bom conversador, que também ajuda para contar a história. Sim. Era o Madger, para acabar esta parte do astro atrelino, diria que dos jogadores que eu vi ao vivo em Portugal, acho que foi o melhor jogador que eu vi. Pois. De sempre. De sempre. Ele depois. Agora já me lembro. O Paulo Foutre coloca-o aqui num patamar muito semelhante. Sim, sim, sim. E jogaram na mesma equipe. Incrível. Com o Gomes. Com o Gomes. A finalizar, de um lado e do outro. Com o Gomes. Mas o Madger tinha qualquer coisa de... Não sei, não é fácil explicar. É o que tu dizes. Ele, quando acordava estimulado para jogar futebol, era uma maravilha. Era uma maravilha. De forma como ele recebia com o pé direito e o pé esquerdo, como se voltava. Como marcava livres de pé esquerdo e de pé direito. Era, era. E marcava golos de cabeça também. Marcava golos de cabeça. Há um at-trick na feira, com o Feirense, que ele faz tudo. Cabeça. Mas cabeça muito alto. Pé direito e pé esquerdo. Por acaso, não sei se são os dois pés, mas os golos são bonitos. São fáceis, mas são bonitos. E apanhei uma vez, agora estou-me a lembrar, houve um Portugal-Argélia, em Lisboa. E ele estava no Merriot, no hotel Merriot, ao pé do Hospital Santa Maria e ao pé da casa dos meus pais. E eu tinha uma camisola da Argélia, do Mundial 82. Tinha comprado. Naquela loja Copa. A loja que há em... De Amsterdão, na Holanda. E é uma camisola fascinante. É branca. É mais branca do que verde. E tem aqui estes, aqueles dizeres aqui, no peito. E então chateei o assessor de imprensa da Argélia e tive uma hora e meia à espera que o Madger acordasse. Isto era de manhã. De manhã, depois do pequeno almoço. Entre o pequeno almoço e o almoço. E ele levou-me ao quarto do Madger. Então entrei, estava ele descalço, deitado na cama. Recebeu-me depois. Mas recebeu-me descalço. Tirámos fotos com a camisola. Isso é incrível. E eu ia olhar para os pés de um jogador que não é comum, não é? Aqueles pezinhos. Aqueles pezinhos, não é? Estão calçadas, não é? Normalmente sim. E eu estava... E o calcanhar está aqui. Isso é grande história. Grande história. Está aqui o calcanhar. Na altura fizeste alguma entrevista ou foi só mesmo uma visita? Não, ele não podia porque era dia de jogo. E portanto, no dia de jogo não dava entrevistas. E ele era selecionador? Era o selecionador. Ele foi duas ou três vezes. Foi. Em vários momentos. Sim, sim, sim. E portanto, estive com ele e tenho essa foto. É, tens que mandar isso, Ruizinho. Tenho fotos com o Madger e com o Futro. Está tudo bem. Grande. Já posso. Já posso ir. Grande o Rui Miguel. Grande história. Grande história. Oh, Ruizinho. E além do Marger, quem é que tens aí? Olha, tem um jogador que muito, pronto, avançados havia muitos, não é? Havia. Iacchini. Havia muito para escolher. Riqui. Mas eu, naquele, de goleadores, há um jogador que me fascinou pelo sorriso, que era uma arte que o Riqui e o Iacchini não tinham muito, curiosamente, que é o Fari. É o Fari. Sempre achei um goleador sorridente. Isso dava mais gozo. É claro que não, acho eu, não tenho os números do Riqui e do Iacchini. Pelo menos nos anos em que conquistaram a Bola de Prata, porque o Fari discutiu até o último instante com o Simão. O Simão não marcou na última jornada. É que está ele a sorrir, no 0-0. Sempre. Vês? É uma imagem de marca dele. E, ao contrário do Riqui e do Iacchini, que já eram consagrados quando cá chegaram, ou seja, tiveram bons momentos, o Fari aterrou cá no União de Montemore. É verdade. E ir a melhor marcador de campeonato da primeira divisão é de homem. Isto é incrível. E eu estou a valorizar esse caminho todo do Fari. Fari e fai. Fari e fai. Senegal. Curiosamente, o Senegal é o detentor da Taça de África. E o gosto. E muito bem. Era um bom avançado. Gosto dele. Beira-mar e Boa Vista. Bom avançado. Era um bom avançado. Ele fez, dois anos seguidos, 18 golos pela Beira-mar. Foi. Muito bom. E aquele que ele não é Bola de Prata, quem? É o Jardel. Portanto, ele faz isso 2000-2001 e 2001-2002. Ele, 2001, é o melhor marcador. Em 2002, havia o Jardel. É o Mário. Por acaso, não sei se ele foi o segundo ou não. Também não sei. Se foi o segundo melhor. Era uma questão de pesquisar. Também não seria muito difícil. Mas, de facto, Jardel com 42, não é? É. Mais do dobro. Ficou um bocadinho longe. Mas fazer dois anos seguidos com o Beira-mar 18. É. É de homem. É de avançado. Olha, e agora estou-me a lembrar. Há um jogo, não sei se é nesse ano, 2001-2002, em que é um marca-4 fora de casa. Marca-4 golos fora de casa. É um 1-5. Beira-mar ganha 5-1. Não sei se é no Resteu. Ele marca 4 golos. Estou deslugado. Estou deslugado. É o último africano a marcar 4 golos fora de casa na 1ª divisão. Só isto. E eu fui dar conta dessa relíquia há muito pouco tempo. E o Fari continuou a ter um papel preponderante no Boa Vista. No Boa Vista, não é? Sim. Dias difíceis e ele, lá está. Mantém-se impávido e sereno, de sorriso, no banco de suplentes. Portanto, tens o Marger, o Fari. Marger, o Fari. E? E também optei por seguir outro jogador que não foi bola de prata. Não pertence a uma África conquistadora do nosso tempo. E tem a ver... Não o apanhei, nunca o vi jogar. Mas daquilo que eu ouvi falar foi, se calhar, até o maior africano que alguma vez se viu. O que é engraçado, porque já falámos do Marger, é o Keita. Do Mali, Sporting, primeiro bolador de África. E eu aprendi muito sobre ele contigo. Porque também nunca o vi jogar. Mas tu falaste uma vez aqui no programa, no nosso programa, sobre ele. Há muitos jogadores, sobretudo adversários. Norton Matos, por exemplo, que era do Athletic na altura. E que me disse que no dia do Athletic Sporting, ficava no meio-campo a ver o Keita a jogar. Para que é que eu vou estar aqui a correr? Deixa vê-lo em ação. E o Keita, quando cá chegou, já estava com uma idade avançada para aquilo que era o futebol, dos anos 70. E também tinha algumas lesões. E então, sempre que havia magia, era um momento único. E isto agora é contado por jogadores tipo o Fernando Fernandes. Portanto, que partilharam um balneário com ele e que perceberam que havia ali qualquer coisa de especial. E que sonhavam com... Imagina se ele estivesse cá no AUS, não é? Aos 27, 28 anos. Ele faz quantos anos no Sporting, Rui? Quantos anos é que ele faz no Sporting? Não sei. Dois, três? Os anos 70. É final dos anos 70. Ora, vamos lá ver. Saliv Keita. Isto é ele. A Pantera de Bamako. Ele no Sporting faz... Três anos. Pois. Com bons números. Curiosamente. Curiosamente não, porque foi o básico é o que ele está a dizer. Ainda fez 10, 20, 29, 33 golos pelo Sporting. Boa. Em três anos. Portanto, uma média superior a 10. Sim. E depois, de facto, sai do Sporting e vai ganhar dinheiro, acho eu, para os Estados Unidos. E antes tinha sido uma referência incontornável do Saint-Etienne. E não hoje... Cinco anos. Cinco anos. De um glorioso Saint-Etienne. Exatamente. Que é um francês e isso. Que lutava pelo título e foi campeão... Título europeu até. Título europeu. Sim. Depois ainda faz um ano no Marsella e três no Valência. Sim. Três no Valência. É giro. É giro. Saliv Keita. Grande escolha do nosso Rui Miguel Tovar. Para acabar, que isto também está a ficar já um bocadinho longo, mas temos tempo. Temos tempo, Rui. Isto aqui no mundo digital, as pessoas podem carregar em pausa e amanhã acabam de ouvir. Além do Rabah Madger, obviamente, porque é, como eu te disse, provavelmente o melhor futebolista que eu vi a jogar em Portugal. E não me estou a esquecer do Cristiano Ronaldo, mas é diferente. É diferente o impacto, não é? Depois, junto-lhes Rashid Yakini. Claro. Já sabias, não é? Sabes aquilo que eu sinto pelo falecido Yakini. Que só fez, curiosamente, 66 jogos na primeira liga. Depois fez mais na segunda. Mas é uma personagem marcante também. Claro, não é? E fecho com o Chiquinho Conde. É! Que é o futebolista moçambicano com mais jogos na primeira divisão. 310. 310, Rui. O Menos, Vitória, Sporting. Vamos lá ver. Chiquinho Conde. Vitória, Sporting. Chiquinho Conde. Que era muito bom jogador, diga-se de passagem. É um jogador fino, um avançado fino. E ele... Deixa eu abrir a página. Belenenses. Logo 4 unigos. Em Belém. Depois vai a Braga. Ai, Braga. Faz 2 anos em Setúbal. 2 no Sporting. Belenenses. Depois mais vitário de Setúbal. Estados Unidos da América. Volta para mais 3 anos em Setúbal. Alverca. Portimonense. E depois para acabar, Imortal e Montijo. Pô. Boa. Cheio. Grande personagem, Chiquinho Conde. É. Elinho Alvalá, tens alguma memória da passagem dele por lá? Tenho memória de um golo em Campo Neutro, Torres Nova, se não me engano. 31 jogos, 3 golos. Ou então, pronto. Então, desses 3, um tenho. Alvalá, de cabeça, num canto. Sporting ganha 2-1 de virada. E ele marca um dos golos. Não sei se é o da vitória. Mas lembro desse golpe de cabeça. Porque nós atribuímos o Chiquinho Conde. de apontamentos artísticos. Sim. Com o pé. Sim. E foi curioso, nesse dia, ele marcar o golo de cabeça. E, de facto, era uma esperança. Estamos a falar. Uma esperança. Seja a titular, seja do banco. Estamos a falar do Sporting do Carlos Queiroz. Em dar a volta. Quando ele entrava, sabia que podia haver algum apontamento de magia que pudesse mudar o jogo. Nesse dia, aconteceu. Lembro-me muito bem. Mas estamos a falar de uma equipa que tinha Balakov. Tinha o Chico. Portanto, havia muitos artistas. E não era fácil jogar. Mas ele, mesmo assim, como tu dizes, 3 golos. Lembro-me desse ao Bolinenses. Bolinenses que foi a sua porta de entrada. Também me lembro dele. Porque Bolinenses, primeira época, é quando? O 87. O 87, 88. Eu lembro-me dele a jogar com o Bayer Leverkusen, na taça UEFA. Portanto, era ele e o Mapoata. O Mapoata. Pois. Mensão honrosa para o Mapoata. É verdade. O suporte de luxo. O Mapoata. O Joker. O Mapoata. Era um jogador fino. Tu disseste bem. E, mesmo agora, é uma pessoa bastante delicada, muito simpática, muito educada. Ele ainda é selecionador de Moçambique? Vou perguntar. Se não é, foi. Até há pouco tempo. Se ainda é, vamos desejar-lhe boa sorte agora para o Cannes. Exato, exato. É que Moçambique está no mesmo grupo de Cabo Verde. Vai haver um duelo. Vai ser giro. Vai ser giro. E o... Fusófono. Já agora aproveito para dizer que o 00, desde segunda-feira, tem publicado uma série de trabalhos sobre o Cannes. E aconselho. Vale a pena. Vale a pena. Está a ser um... Jogo eu. Estou a jogar em causa própria, mas vale a pena ler. Sim, é uma aventura. É verdade. Ruizinho, antes de avançarmos para o nosso mínimo esportivo. Obviamente que isto aqui é giro para as pessoas comentarem também depois no YouTube, no Spotify, no 00.pt, sobre os seus africanos maracantes na Primeira Liga. Portanto, gente boa, façam isso, façam-nos chegar as vossas mensagens, os vossos nomes, porque nós, naturalmente, cometemos algumas injustiças e não falamos sobre muita gente que merecia cá estar. Não tanta. Claro. Claro que sim. Então olha o Açã. Olha. O Aliaçã e o Açã. Vamos em frente ao Ruizinho. Agora vamos. Para o Domingo Esportivo. Vamos lá. Domingo Esportivo. Ora bem, este domingo esportivo também é muito engraçado, porque tem números surpreendentes. Estou há um bocado, surpreendeste-me com o número que me tiraste. E acho que o melhor é ser tu a explicares este teu exercício que me deixou o boquiaberto há bocadinho. Sim, tem a ver com, é o contrário, ou seja, jogadores nascidos em África que foram internacionais portugueses. Até a 74, claro que havia as colónias e era um filão inesgotável e com talento imenso, o Mundial 66 que o diga, e não só, e as conquistas europeias de Benfica e Sporting, em 634 internacionais, 74 nasceram em África. É, é uma porcentagem muito... É muito generosa. E temos aqui uma cidade que é uma cidade diferente das demais. Lourenço Marcos, Maputo. Lourenço Marcos. Portanto, isto no meu Excel está a Lourenço Marcos porque era o nome da cidade na altura. Na altura, sim. Agora imagino-se a quantidade, porque também tem de Maputo, porque entretanto eles nasceram em Maputo. Já com uma dignação diferente. Mas eu fiz este paralismo, não pus tudo de Maputo para diferenciar, porque de facto o filão esgota-se a partir dos anos, final dos anos 70, já não há aquela debandada geral, digamos, de África para Portugal. Os países ficaram independentes e não havia tanta... Também tem Nova Lisboa, Luanda, portanto. Lourenço Marcos, posso dizer que quase podíamos fazer um 11, o que é espantoso. Lourenço Marcos, por ordem alfabética, temos Carlos Xavier, temos Coluna, temos Eusébio, claro. Temos Hilário, defesa esquerda de Sporting. Portanto, tudo aquilo que era difícil de defesa esquerda, já temos. Temos o Belo, que era um belíssimo jogador do Bom Lenses, nos anos 30. Temos o Joaquim Jorge, que foi internacional... Vitória, não é? É, vitória, exatamente. Lançado pelo nosso Zé Maria Antunes num jogo com o México. Temos o Juca. Juca, que foi selecionador. Sim, sim, sim. Às tarde. E até ao Vila Lisboa foi o treinador campeão mais jovem de sempre, em 62, com 33 anos. Até ao André Vila Lisboa, o Juca tinha o recorde... É por dias. Curioso, não sabia isso. Entre os dois, é 33 anos. Eu pensava que era o André Vila Lisboa o mais jovem. É, é. Ah, bateu o recorde do Juca. Ok, desculpa. Antes do Vila... Até chegar ao Vila Lisboa, o Juca era o mais novo. Percebido. 33. Ok. Sendo que o Juca foi campeão como jogador pelo Sporting. Exatamente. Era uma figura também castiça. Castiça. Era, era. Matateu. Matateu. Matine. Augusto Matine. Augusto Matine. Messias. Estamos a falar de dois jogadores do Benfica. Matateu era de Bolense, obviamente. Temos aqui o Paciência, que era um jogador muito bom do Sporting, mas era dos anos 40 e como não há imagens e não há muitos jornais, as pessoas também não têm ideia, mas era um belo jogador. Era um nível Paciência. Temos Pedro Xavier e irmão Gémi do Carlos. Quando disse o Carlos tinha que estar o Pedro, Predigão, que era um belo avançado do Porto, daquele tempo em que o Porto era uma máquina de fazer golos, só que havia melhores máquinas, Benfica e Sporting, e portanto perdeu-se aqui. E o Vicente, o irmão do Matateu. Portanto, só o Lourenço Marques, temos aqui jogadores assim que espantaram o mundo. Primeiro temos uma bola de ouro, não é? Depois temos para o Capitão do Benfica, coluna. Goleador, como nunca, Matateu. Vicente secou o Pelé quatro ou cinco vezes. Era uma cidade... Quando Vicente secou o Pelé. Várias vezes. Lembro-me bem ter esse livro lá em casa dos meus pais e... O livro é o capítulo de um livro. É possível. Quando Vicente secou o Pelé. E foi uma frase que me ficou. É, acho que tem a ver com as melhores histórias do desporto. Eu tenho esse livro que é... O teu pai tinha isso, certamente. Um livro com ciclismo, com atletismo, com natação. A natação. A travessia do Canal da Mancha. Tenho essa ideia. E eu era miúdo e adorava aquilo e lido-me perfeitamente quando Vicente secou o Pelé. Depois, outros africanos. Temos o Abel Xavier. Temos o Ben Davi, avançado do Atlético, do nosso Atlético, do nosso coração. Então... Foste ver a semana passada, que eu sei. É verdade, é verdade. Com o Alverca. André Martins ainda não jogou. Nem o Manuel Fernandes. Nem o Manuel Fernandes. Eu não estou só a treinar. Costa Pereira, guarda-redes. Costa Pereira. Também nasceu lá. Nasceu... Costa Pereira. Nasceu em Nacala. 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 Também em Moçambique. O Abel Xavier também foi a Moçambique, não pula. Por acaso, custeado, aquele central do Vitória Sport Clube. Lubito. Angola. Lubito. Angola. Pronto, um anguano. Mas há mais, há mais, há mais. José Águas. Diniz do Sporting. Também deve ter aí, se calhar, guineenses, cabo-verdianos, não? Tenho, claro que sim. Seguramente. Eu pus aqui por... Santo Meio Príncipe, talvez não. Aliás, Ben Davi é de Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde. O Arinho é Cabo Verdeano. Cabo Verdeano. E jogou nos três grandes. Exatamente. E jogou na Bélgica. O Carlos Arinho. No Ombic, tem. É importante também situar as pessoas. De Angola, José Águas, claro. Jorge Plácid. Grande Jorge Plácid. Jorge Ferreira. Central. Central de Vitória. Estou bom. 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 Estou bom.